Aquela noite estava tão linda Mutei de calçada, pra você não me ver Com os olhos vermelhos, com raiva de você A visão que eu tive de você com outro Me deixou sem rumo, me deixou arrasado Mutei de calçada, pra você não me ver Com os olhos vermelhos, com raiva de você A visão que eu tive de você com outro Me deixou sem rumo, me deixou arrasado E agora, o que eu faço? Tenha piedade do seu ex-namorado Não segurei o choro Aquela noite estava tão linda Para dar uma volta Esquecer do passado Esquecer de você Mas pra variar meu caminho Já estava traçado Me levou a você Junta ao seu namorado Mudei de calçada, pra você não me ver Com os olhos vermelhos, com raiva de você A visão que eu tive de você com outro Me deixou sem rumo, me deixou arrasado Mudei de calçada, pra você não me ver Com os olhos vermelhos, com raiva de você A visão que eu tive de calçada, com raiva de você Não me vermelho, com raiva de você E agora, o que eu faço? Tenha piedade do seu ex-namorado Não segurei o choro Não segurei o choro Eu não segurei o choro Amor e raiva andam lado a lado